Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu Quando força do és contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solte o cabo danal, solte o cabo danal Com os remos da mão E navega com fé em Jesus E então tu verás que bonança se faz Pois com ele seguro serás Trevas vem te assustar Tempestade no mar Da montanha o mestre te ver E na tribulação ele vem socorrer Sua mão vem te pode suster Solte o cabo danal, solte o cabo danal Toma os remos da mão E navega com fé em Jesus E então tu verás que bonança se faz Pois com ele seguro serás Podes tu recordar Maravilha sem par No deserto ao ponto fator E o mesmo poder E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda e não falhará Solte o cabo danal, solte o cabo danal Com os remos da mão E navega com fé em Jesus E navega com fé em Jesus E então tu verás que bonança se faz Pois com ele seguro serás 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 Ele seguro será, pois com Ele seguro serás.